Quinto Seminário Internacional de Educação Com o tema Nativos Digitais na sala de aula Inscreva-se pelo site Veja na edição de hoje, irmão do ex-BBB Jonas Susba Foi sepultado em Lajado esta manhã O motivo do crime está sendo investigado pela polícia Caminhada pela vida lembra a semana de combate às drogas em todo o Brasil Vestibular de inverno bate recorde de inscritos na Univates E confira ainda o comentário do sociólogo Renato Janela O quadro Nossos Amiguinhos e o quadro Direitos e Deveres Agora no Informativo Notícias desta terça-feira, dia 26 de junho Olá, o irmão do ex-BBB Jonas Susba, Rafael Noronha Morreu na madrugada de segunda-feira Rafael tinha 20 anos A polícia suspeita de execução Com 20 anos, Rafael Noronha enfrentava problemas com o uso de drogas Ele morreu com nove disparos neste campo de futebol A suspeita de que Rafael foi morto por ter dívida com traficantes Desde o início do ano, quatro dependentes foram executados em Lajado As mortes de pessoas vinculadas ao tráfico sempre nos sinalizam, e isto é padrão, sempre nos sinalizam a existência de uma discórdia entre o traficante e o consumidor Essa relação que se estabelece entre o traficante e o consumidor, se não plenamente satisfeita, acaba derivando para a vendita, acaba derivando para a vingança Quer dizer, se não paga o que consome, acaba pagando com a vida Isso é uma regra no tráfico de drogas É preciso que a sociedade se posicione Em regra, quando acontecem esses fatos, a população diz, mas cadê a polícia? E na verdade a polícia é o elo final dessa cadeia toda Nós temos aí a família antes disso, nós temos a escola Nós temos a sociedade organizada que deveria, de alguma forma, encontrar mecanismos Primeiro, para dizer aos nossos legisladores o que nós queremos em relação a isso Porque me parece, assim, absolutamente contraditório nós queremos combater o tráfico liberando o consumo Essa relação eu, particularmente, jamais conseguiria entender como lógica Parece uma questão até, de certa forma, perversa Numa caminhada contra as drogas, a presidente do Comen citou a morte do irmão de Jonas É pela violência que a questão gira em torno, né, gente Então, assim, eu acho que hoje de manhã, quando eu escutei na notícia isso É uma boa reflexão para a gente iniciar a caminhada, né Então, assim, semanalmente, diariamente, a gente vê nos meios de comunicação Questões envolvidas à drogação, ou seja, o tráfico, a violência que isso gera Então, essa semana é especial para refletir sobre, sobre o contexto atual Que é um contexto, vamos dizer, grave Tu acha que a morte de um irmão de um BBB pode gerar uma repercussão maior? Eu acho, assim, que quando existe uma figura pública A questão vai um pouco além, a mídia se envolve bastante sobre isso, assim E sempre é uma questão, assim, abá, porque um deu certo e outro não A gente não tem respostas E justamente no dia em que o jovem Rafael Noronha perdeu a vida Uma caminhada lembrou o problema das drogas em Lajado Usuários saíram das clínicas para passear junto com estudantes na caminhada pela vida O ato marca a semana de combate às drogas em todo o Brasil A caminhada pela vida e contra as drogas ocorreu nas principais ruas de Lajado Com a presença de estudantes e pacientes que lutam para se livrar do vício A atividade marca a semana de combate às drogas, que acontece em todo o país No ato, estava a Lorena, que batalha para se livrar do álcool No meu dia a dia eu ia, saía, dava uma volta, quando voltava, bebia, daí eu ia para a cama Que horas você começava a beber? Ah, isso era de manhã ainda Oito, nove horas? É Quanto você bebia? Um, dois, três litros? Um litro por dia É uma escravidão Porque a gente não, eu não conseguia ficar sem Agora eu sonho com o álcool, né? Mas eu não chego a beber No sonho E em quem tu está te apegando para se livrar do álcool? Ah, nas pessoas que moram comigo, na minha família Todos estão contentes comigo, com a minha recuperação E na espiritualidade? Também A campanha deste ano foca o alcoolismo Mas o crack vem sendo a chaga social que mais preocupa as autoridades Viciada desde os 17 anos Paula quer reencontrar o caminho da libertação Meu nome é Paula, eu sou viciada em crack E desde os meus 17 anos, agora eu tenho 22 anos e não uso mais Estou internada na clínica Centro Terapêutico Shalom Já faz dois meses que eu estou lá e não sinto falta da droga Sonho bastante com droga Mas eu não chego a usar droga no sonho Mas graças a Deus, eu agradeço a Deus Porque Deus tem me tirado deste mundo Porque isso é uma coisa que eu não dedico para ninguém Nunca falei, ai usa, é bom isso, aquilo Eu nunca fiz isso porque é uma coisa que não é para ninguém isso A gente elege assim como uma semana de reflexão sobre o tema E esse ano a gente pede uma reflexão sobre a situação atual Especialmente o consumo do álcool Que tem sido, segundo as pesquisas, a porta de entrada para muitas drogas E para muita violência que vem ocorrendo No trânsito, violência familiar, contra a mulher Enfim, uma reflexão mais intensa sobre essa questão A caminhada reuniu centenas de estudantes Os professores querem com isso fazer uma reflexão sobre os jovens É uma das ações do Comem E hoje, como já é tradição, o primeiro dia da semana A gente inicia com essa caminhada pela vida Lajado traça o perfil dos usuários para traçar ações no futuro Agora o quadro Direitos e Deveres com Josiane Verruck Olá Rita, hoje vamos tratar sobre o estupro nas relações conjugais Na doutrina, nos dias atuais, é praticamente unânime a admissibilidade do delito de estupro Pelo marido ou companheiro contra a mulher No entanto, é surpreendente que há penalistas que sustentam a possibilidade De a mulher não consentir na relação sexual Apenas no caso de ter justo motivo A posição predominante pode ser assim resumida O marido não pode cometer violência contra a mulher Salvo se for para obrigá-la à conjunção carnal Vejam que absurdo, repito O marido não pode cometer violência contra a mulher Salvo se for para obrigá-la à conjunção carnal Se isso faz algum sentido É o sentido de que a bestialidade e o desrespeito Só encontram guarida no matrimônio Se assim fosse Não haveria crime caso o marido constrangesse a mulher A conjunção carnal Em razão do direito daquele de exigir desta A satisfação sexual Porém, entende-se que o marido pode ser sujeito ativo Do crime de estupro contra a própria esposa Embora com o casamento surja o direito de manter relacionamento sexual Tal direito não autoriza o marido a forçar a mulher ao ato sexual Ninguém pode ser forçado a um ato sexual sem consentimento Ninguém é obrigado a se envolver num ato sexual contra a sua liberdade Não há dúvida que a recusa reiterada e sem justificativa Por parte da mulher ao ato sexual Pode dar em sejo a consequências civis De qualquer modo Isso não conduz a se afirmar Que a mulher está sujeita a sofrer Todo tipo de violência praticada pelo próprio marido Em tese, portanto Não há dúvida Que o marido pode ser sujeito ativo Do crime de estupro contra a própria mulher Bom, por hoje é isso É com você, Rita Obrigada, Josiane Até a próxima semana Veja a seguir Vestibular de Inverno Bate recorde de inscritos A felicidade e o futuro do seu filho está aqui Colégio Melinho Número 1 do Enem Vale do Taquari Matrículas abertas Educação infantil Ensino fundamental e médio Totalmente apostilados Dê um presente para o seu filho O futuro Colégio Melinho Em Lajeado Com uma larga experiência em implantes dentários Reabilitação oral E cirurgia maxilofacial A Clínica Pronto Dente É hoje Um dos mais completos serviços odontológicos do Estado Com estruturas em bom retiro do sul e lajeado A Pronto Dente destaca-se pela alta qualificação E especialização de seus profissionais Possui estrutura física e tecnológica Proporcionando serviços de alto padrão de qualidade Clínica Pronto Dente Porque o melhor sorriso deve ser o seu Tem roupa pra você Nas lojas Delay você encontra o melhor da moda Masculina, feminina e infantil Calçados, linha de viagem A coleção mais completa de ternos masculinos da região Delay vestindo todas as gerações O centro da moda em Estrela, Teotônia e Santa Cruz do Sul Não esqueça de ir no Delay Lojas Delay Lojas Delay O centro da moda em Estrela, Teotônia e Santa Cruz do Sul O que é importante pra você? Ser ou ter? No Colégio Madre Bárbara, todos acreditam que somente se pode conquistar algo na vida depois de ser É por isso que a escola trabalha na formação de valores humanos Capazes de fazer com que os alunos despertem para uma vida em sociedade mais consciente E alinhada com os princípios da cidadania Colégio Madre Bárbara Quem passa por aqui, um dia chega lá Acesse www.madrebarbara.com